Vespas gigantes e a apicultura brasileira. Bom, meus amigos, tem se espalhado com muita frequência várias notícias sobre essas vespas gigantes assassinas. E tem causado bastante alvoroço porque é um animal extremamente agressivo e que se alimenta principalmente de abelhas. E elas ocorrem naturalmente na Ásia, mas está se espalhando pelo mundo e causando grandes prejuízos aos apicultores. Inclusive, existem relatos já que essa vespa chegou nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, e tem causado grandes prejuízos aos apicultores. Isso porque elas se alimentam das abelhas, destruindo ninhos, das abelhas e levando parte dessas abelhas para alimentar as suas crias e assim se multiplicando. E o mais assustador é que além de causar grande prejuízo para os apicultores, é um animal também que pode causar morte em pessoas. Nos estados, ou melhor, nos países onde esse animal ocorre naturalmente, são dezenas de pessoas que morrem todos os anos vítima desse tipo de vespa. E isso tem causado bastante preocupação, principalmente para apicultores e pessoas mais desinformadas por todo o mundo. E aqui eu queria trazer essa questão para a ameaça desse tipo de vespa para a apicultura brasileira. Bom, o que é que acontece? Uma vez que essa vespa foi introduzida aqui, não vamos nem questionar como, de repente pode vir dentro de um container, ninguém sabe, um container que não foi higienizado corretamente, que não passou por nenhuma fiscalização dos serviços de fiscalização agropecuária do nosso país, e por algum motivo ela chegue aqui. O que é que vai acontecer? Obviamente, que a primeiro momento, pode ter certeza, muitos apicultores vão ter prejuízo devido à ocorrência dessa vespa, porque as nossas abelhas, elas não sabem se defender de um animal como esse, que arranca a cabeça delas, mata todos os seus filhotes, e ainda levam parte dessas abelhas para alimentar as suas crias. Pode ter certeza que o prejuízo seria imenso. Mas, o que é que vale a pena nós pontuarmos aqui? Que onde essas vespas ocorrem naturalmente, as abelhas dessas regiões, que produzem o mel, elas têm mecanismos para se defender desse tipo de vespa. E que, eu espero e acredito que, caso essas vespas venham a se estabelecer aqui no Brasil, como está acontecendo em algumas partes do mundo, as abelhas nossas também vão criar mecanismos para se defender do ataque desse tipo de vespa. No entanto, principalmente os apicultores, apicultores, até essa questão ser resolvida, vamos ter sim um baita de um prejuízo. Os apicultores vão sim ter um baita de um prejuízo, porque até que ocorra, né, essa seleção natural que as abelhas aprendam a se defender, isso vai levar um tempo. A não ser que seja cruzada, né, as nossas abelhas africanizadas que já existem aqui, com abelhas oriundas dessas regiões, onde esse tipo de vespa já ocorre naturalmente. Talvez fosse um paliativo para acelerar esse processo evolutivo, mas até lá, com certeza, a apicultura brasileira estaria em ameaça, e muitos apicultores iriam ter grandes prejuízos. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Só quero deixar bem claro que não se preocupe, até o momento não escutei nenhum relato que essas vespas estivessem aqui no Brasil, né, e acho pouco provável que isso possa acontecer assim tão rápido, mas é bom de estar alerta. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.